Que exemplo, hein? E o SP Record desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, carinho e audiência. Amanhã você confere as notícias da Baixada Santista e do Vale do Paraíba com William Leite a partir do meio-dia. A gente se encontra depois do Cidade Alerta. Uma ótima noite pra você e até lá. A gente se encontra depois do Cidade Alerta.